Canoas feitas aqui em Serrota, que são bem feitas, recomendadas, e a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho. Essa canoa feita aqui de 5 metros, utilizada mais para passeios, para transportes, mas também tem as canoas que são feitas para pesca, tanto aqui no açude Tukunduba, mas também para outros açudes. A gente vai falar hoje com o irmão Adigar, ele que trabalha nessa área aqui em Serrota. A canoa, que geralmente, a maioria delas são colocadas no açude aqui mesmo da Serrota, e essa é uma das maiores. E o fabricante está por aqui. Adigar, como é que é feito basicamente uma canoa dessa daqui? O que é preciso para fazer? Pronto, na realidade preciso, né, da chamada da primeira tábua, que é as tábuas principais, que são as laterais. As laterais. São as quatro principais, né, essa e essa primeira. Depois que faz as duas laterais, aí você vai montar, fazer a montagem dela. A parte do esqueleto, né, irmão? É feita ela de pedaço de pedaço. É feita primeiro essa parte aqui, essa dali, depois você vai montar, né, como você está vendo aí. Aqui já está em uma fase que já está encavernada, né, com essas cavernas. Aqui eu vou estar cobrindo ela, para depois ir para a parte do acabamento, que é a parte de baixo, que é colocar bancos, chamar de copas. E enfim, depois já vai para a parte de pichar, né? Pichar, né? Que vai para a água. Quais tipos de madeiras são os próprios para poder fazer aqui a canoa? Existem algumas, né? Neste caso aqui, ela é usada três tipos de madeira. Essa daqui é uma madeira chamada do angico. Angico. É. Essa de baixo é o violeta, que é as cavernas, né? Uhum. E essa do meio, essa lateral que você está vendo aí, ela é o pau branco. Pau branco, pau branco. Essa parte aqui, né? Uhum. Então, são vários tipos de madeira, né, que são utilizadas aqui. Em determinado lugar, como nessa parte aqui, no caso dessa estábua aqui, ela não pode ser usada nem esse, que é o violeta, e nem o angico. Ele não pode ser usado muito desse, aqui nessa parte, mas a parte do pau branco. Certo. Já na caverna e nas laterais, ela pode ser usada o angico e também o violeta. Irmão, a canoa como essa daqui, que tem cerca de cinco metros de comprimento, e talvez aqui um metro e meio, né, de largura. Um e trinta e cinco. Ela é utilizada mais para quê? Para transporte ou é também para pesca? Não, para pesca não. Ela é própria para transporte, carregar cargas. Mas, no caso dessa canoa aqui, ela vai para a Jijoca, que é para atravessar a lagoa com sacos de coisa, enfim. E próprio também para colocar motor, né? Sim. Motor, neste caso aqui, provavelmente eles vão colocar lá vela, porque não pode ser usado motor na lagoa, né? Que ela vai para ser usada na lagoa. Uhum. Aqui na Serrota já tem umas que é com esse mesmo tamanho e é colocado motor. Colocado motor. É, porque até para reme ela é pesada, mas ela é própria para carga e ela tem... Ela pode se carregar de oito a dez pessoas, uma canoa desse forte aqui. As suas canoas são muito recomendadas aqui na região, né, irmão? Você faz canoas para pesca aqui no açude, mas também para fora, né? A pessoa que pede para fora, né? É, eu faço muito aqui para pesca. Nessa semana passada mesmo eu entreguei duas para pesca. A famosa canoa bico fino, que ela é própria para pesca, né? É, é a média de comprimento daquelas canoas ali do açude que você faz. A maioria delas, canoas açude hoje são suas, que você fez, né? É, são a maioria, quase todas. São quatro e meio. Quatro e meio, né? Agora pelo fato dela ser bico fino, ela se torna menor. Dá a impressão que ela é menor, né? E tem essas mais comuns, sai em média quantos reais? Mil e quatrocentos de pesca. Mil e quatrocentos. Já essa daqui ela é mais cara um pouco, né? Uhum. Nesse estilo. Porque a canoa bico fino, ela tem um outro estilo desse aqui. É totalmente diferente. Certo. E por ano você faz cerca de quantas canoas dessas para pesca aqui para o pessoal? Eu passo em torno de um por ano, em torno de entre 18 e 20 canoas. É, né? Só a de pesca. Só a de pesca. Chegando aqui, você faz? No caso da bico fino, ela já tem um modelo próprio. Porque eu faço de acordo com o que os pescadores gostam de pescar, né? Ela sai sempre um formato só. Nesse caso aqui, que ela não é para pesca. Sim. É o estilo que a pessoa quiser, como o tamanho e a largura. A pessoa que pede, né? E também faço ela menor. Inclusive eu tenho uma começada aqui menor do que essa daqui. Então é menor, né? Tenho. E a canoa bico fino, ela é feita aqui. Ela é iniciada nesse molde aqui também. Tem um molde, né? Onde se faz. Vamos mostrar aqui, pessoal. Onde é o molde. Tem que ser iniciada aqui. Isso. Pronto. Essa parte aqui é só o molde dela. É onde é começado. Aqui é onde tudo começa e aqui, né? É da cima dele que minha filha botou aqui uns pedacinhos. Brincando, né? Mas ela é que também está aqui. Todo o início dela é começado. Vou até trazer duas caverninhas para você entender como é que é começado. Pronto. Vamos ver aqui. A gente vai buscar duas cavernas aqui para mostrar como é que se faz. Mas ela é começada assim, ela é começada dessa forma. Essa aí já é o molde para começar, né? É. Aí é colocado os bicos aqui nas pontas e daqui é onde faz. Começa tudo. Começa tudo por aqui. Aqui é onde você... E você aprendeu tudo isso com quem? Com seu pai? Com meu pai. No passado aí, né? Já comecei fazendo ainda quando morava com meu pai ainda. E hoje só eu que, aqui na Serra, só eu que faço elas. Porque tinha um tio também que fazia, né? O meu irmão que não está aqui. E o meu pai. E o meu pai também já parou. Só eu que estou trabalhando com canoa aqui. Para você ver como ela é começada. Ela parece uma escada. Começa assim, né, irmão? Como se fosse uma escada. Isso é todo o início daquela canoa que a gente viu agora há pouco. É começar a descer. Já essa bico fina é totalmente diferente a forma de começar ela. Irmão, e uma canoa como essa daqui, ela leva quantos dias para você ficar pronta? Uma semana. Uma semana. É. Pegando da madeira como está ali, né? Sim. Eu faço ela uma semana. Cerrando a madeira e começando fazendo. Leva uma semana para fazer ela. E aquelas que são colocadas no açude, leva quanto dia? Quatro dias. Quatro dias. Quatro dias, é. E alguém que queira encomendar uma dessas canoas, você está sempre aí à disposição. O que faz para encomendar? A gente tem a questão do telefone 89 981 07 7804. Aí quem está à disposição aí. Quem quiser fazer a sua encomenda aí, galera. É. O irmão aí está à disposição. Faz todos os dias. Chegou aqui, pediu e já vai atendendo, viu, pessoal? Aí. A canoa do irmão Edgar, que ela é feita aqui, o pessoal recomenda muito. A propaganda aqui é feita boca a boca, né, irmão? É. O pessoal faz a propaganda boca a boca aqui, né? É. E ele faz um produto bem feito. E geralmente é para o que o cara pedir. É para pesca, é para passeios. E assim por diante. É isso, irmão? É. Eu tenho aqui na redondeza, né, nas cidades vizinhas, como Martinópolis, Senador, Uruoca, Gijoca mesmo eu faço. Inclusive essa é para lá. Eu tenho já uma clientela muito boa, né, com relação à canoa, né? E todas essas cidades eu tenho feito canoas para lá. Estamos aqui à disposição. Pronto, pessoal, aqui a gente falou aqui com o irmão Edgar, agradeceu a participação, ele que fez um breve relato aqui do seu trabalho, aqui na região. Ele está aqui expondo um pouco também para nós aqui na página da Notícia de Serrota. E fez.